E a possibilidade de chuva continua amanhã, porém há um diferencial. Em algumas regiões as temperaturas não sobem tanto comparado aos últimos dias. Em Ponta Grossa, máxima de 24. Em Cascavel e também União da Vitória, mínima de 17. Nessas três cidades aqui, olha só, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva. Já em Londrina, o sol nem aparece, é chuva mesmo. Os termômetros vão dos 21 aos 27 graus. E aqui na capital também estão previstas chuvas para os próximos dias. Nesta quarta e quinta-feira, mínima de 17. Nas sextas, as temperaturas variam dos 15 aos 27 graus. Agora eu quero mostrar pra você um fenômeno registrado hoje em Curitiba. Olha só essa imagem aqui. Isto é um halo, que nada mais é do que um anel em volta do sol. A luz do sol é refletida e refratada pelos cristais de gelo que estão na atmosfera, causando esse efeito super bonito, né? E ele pode ali se dividir em cores, o que lembra um arco-íris em volta do sol. E agora que você já está por dentro da previsão...